Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, esse vídeo é daqueles vídeos de notícia meio urgente e tudo mais. É um vídeo extra aqui pra vocês que eu tô gravando, porque tem muita gente me mandando por mensagem, principalmente lá no Instagram, então já me segue lá no Instagram, sobre uma atualização que Resident Evil 3 Remake vai ganhar, porque foi listada na Steam Database. A gente vai conversar sobre isso, eu já adianto que esse vídeo não vai ter muita edição, justamente pela urgência do assunto. Eu tô gravando no dia 7 de setembro, trabalhando no feriado, mas faz parte, né, gente? Amo meu trabalho, amo meu trabalho, amo meu trabalho! Pra sair no dia seguinte, então a gente tem que correr, já adianto que não vai ter muita edição, né? Então, desculpa aí, mas de qualquer forma o importante é passar o recado. Ou melhor, o recado. Bom, gente, lá no site da Steam Database, que inclui atualizações futuras que vão ser colocadas nos jogos da Steam, ou seja, nos jogos de PC, apareceu uma atualização pro Resident Evil 3 Remake com o seguinte nome, né? O nome da atualização tá como QA, underline TU1, underline DEV, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre essa atualização, porque tem muita gente que tá especulando aí que poderia ser um anúncio de um Resident Evil 3 Remake, Director's Cut, alguma coisa assim, até porque tá se aproximando aí o evento lá do PlayStation Showcase, e vai ter também a Tokyo Game Show, né? Então, as pessoas estão especulando aí se, de repente, a Capcom não vai entrar nessa onda de Director's Cut, que é até uma coisa que a galera pede bastante aí pra Capcom, pra incluir áreas do Resident Evil 3 que foram descartadas, removidas, ocultadas no Resident Evil 3 Remake. Bom, é um pedido da comunidade e, né, a Capcom, ela viu e falou não, porque atendendo a pedidos, né? Mas se ela vai atender, aí já é uma outra história, né, gente? Enfim. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês na tela, tá? Tá aparecendo aí pra vocês na tela o nome, né, dessa atualização lá no Steam Database. Inclusive, eu quero agradecer o VS Black, ele postou sobre isso lá no Twitter dele e até me ajudou, já facilitou pra que eu pudesse gravar esse vídeo aqui pra vocês bem rapidinho de emergência, tá? Então, também vou deixar o link do Twitter do VS Black na descrição aí pra vocês. VS Black que é inscrito, né, aqui do nosso canal. Enfim, e aí vocês estão vendo ali, né, o nome da descrição, né? QA deve, TU1, né? Esse T1 geralmente é de Title Update, né? Então seria Title Update 1, né? E aí o QA ali deve ser alguma coisa de... Esse Q pode ser alguma coisa envolvendo Quality, de repente, né? Tipo, Quality, de qualidade, né? E o Adjustment, pode ser aquele A, né? De Adjustment. Que poderia ser alguma coisa de ajuste de qualidade, né? Então seria meio que um Quality Adjustment, né? E de repente seria uma coisa meio de correção de bugs, assim, né? E o DEV seria de Development, né? Então seria um desenvolvimento de ajuste de qualidade. Uma coisa de correção de bugs aí, né? E aí as pessoas ficaram enlouquecidas, né? Com essa possibilidade de ter uma DLC pro Resident Evil 3 Remake. Principalmente porque as pessoas estão pedindo um Director's Cut, né? Pra Capcom. Assim, seria ótimo, seria maravilhoso, sim, gente. Mas é o famoso expectativa versus realidade, né? Eu acho que é só um negócio de correção de bugs mesmo. Eu queria muito estar errada. Mas eu acho que vai ser só uma correção de bug mesmo, né? Correção de bug. Ou então, de repente, uma atualização mais gráfica, assim. Ou até uma atualização de marketing mesmo, né? Eles incluírem, às vezes, no menu, um link pra Playstation Store pra adquirir, sei lá, o Village. Alguma coisa assim. Ou o 2 Remake, né? Coisas assim, né? Porque às vezes a Capcom faz isso. Ela fez pro 2 Remake, né? Tem um link no 2 Remake pra você comprar o 3 Remake na Playstation Store, por exemplo, né? Então, eu acho que não é nada além disso, né? Eu queria muito estar errada. Então, eu já falo pra vocês, assim. Não criem expectativa em cima disso. A Capcom, no passado, disse que o Resident Evil 3 Remake era um produto concluído. Então, eu duvido muito que eles voltem ao 3 Remake, sabe? Já faz mais de um ano do lançamento. E eu acho que não é nada. Sério mesmo, assim. Eu não boto expectativa nenhuma. Olha, tomara realmente que eu esteja errada, viu, gente? Mas assim, não botem expectativa pra vocês não se decepcionarem, tá? Isso aí pode ser absolutamente nada, tá bom? Vamos esperar pelo melhor. É o que eu sempre digo aqui pra vocês. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acham que pode ser, né? O famoso expectativa versus realidade. Então, comenta aí embaixo a opinião de vocês que eu quero saber. E só relembrando sempre que você pode contribuir com o Resident Evil Database. Justamente pra gente poder sempre trazer mais conteúdo pra vocês aqui no canal. Você pode ser um padrinho ou uma madrinha em padrinho.com.br barra Resident Evil Database. A partir de um real por mês no cartão de crédito. Sendo membro aqui do nosso canal. Tem link aqui, tem link na descrição. E tem o botãozinho seja membro também. Às vezes não aparece pra algumas pessoas. Então, já tem os links certinhos pra vocês, tá? A partir de R$2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios. E também você pode ser um sub lá no site roxo. Eu prefiro não falar, tá gente? Porque eu já sou cagada de urubu aqui no YouTube. Então eu prefiro não ficar falando, né? Mas a gente faz lives lá de terça, quarta e quinta às 19h, horário de Brasília. E você pode ser um sub a partir de R$7,90. Ou se você for um assinante do serviço Amazon Prime, você pode ser um subprime de um canal por mês. E se esse canal for o Resident Evil Database, eu vou ficar muito honrada desde já. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.